Mais de 100 mil cearenses estão na fila do INSS à espera de um benefício. É que as marcações de perícias médicas estão demorando muito aqui, em média seis meses no Estado. Os irmãos Fernando, de cinco anos, e Lourenço, de dois, são autistas. A mãe luta para receber o benefício de prestação continuada ao BPC desde quando o mais velho completou três anos. Até agora não teve resposta de nenhum dos dois. Além de serem família de baixa renda, as crianças precisam do auxílio para custear o tratamento, comprar remédios, pois até agora não conseguiram fazer nenhuma terapia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já está com mais de dois anos que eu estou esperando e eu preciso desse benefício para me poder consultar as consultas deles, o remédio deles que são necessitados, porque ele toma remédio para dormir. Quando não tem, é uma luta dentro de casa. O BPC, auxílio de um salário mínimo, é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Para ter o direito, a criança autista precisa do laudo médico e que a família tenha renda per capita de até meio salário mínimo e esteja inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Fernando e Lourenço estão entre os 124 mil cearenses que até novembro do ano passado aguardavam na fila do INSS para receber algum benefício. As perícias médicas, por exemplo, estão demorando em média seis meses para serem marcadas. No caso deles, há anos. Essa família que tem direito ao benefício assistencial, ela vai enfrentar a fila. Por exemplo, hoje quem protocolar um benefício do INSS, nós temos hoje vagas para o mês de julho de 2024. Tem direito aos benefícios do INSS, os trabalhadores contribuintes e pessoas com incapacidade comprovada e prevista para ter o auxílio. Para reduzir a fila, o Ministério da Previdência Social instituiu no ano passado o Ateste Médio para os segurados que precisem do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Com o documento, o auxílio pode sair mais rápido e dispensar a perícia médica. O pedido pode ser feito pelo site do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. Para qualquer solicitação, são necessários os documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência, além daqueles específicos de cada caso. O INSS hoje fornece para a população ferramentas tecnológicas para que você possa protocolar o seu benefício. O benefício pode ser dado à entrada tanto pelo 135 como também pelo aplicativo do Meu INSS.